Hello, amores! Tudo bem com vocês? Conforme prometido, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês a minha necessaire de praia, de produtos que eu levo pra viajar pra um hotel fazenda, praia, piscina, que se expõe ao sol. O que tem várias particularidades do que uma viagem qualquer. Mas antes da gente começar, já deixa o seu joinha que é muito importante pra mim. Se você é novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação pra você receber aí assim que o vídeo entra no ar e me segue lá no Instagram pra você ficar mais pertinho de mim, acompanhar meu dia a dia, participar das votações aqui do canal. Vamos lá começar esse vídeo de necessaire. Por que que tá entre aspas? Porque como é praia, eu levo muita coisa em tamanho grande mesmo. Vocês sabem que eu amo travel size, mas como eu ia ficar praticamente uma semana, Eu prefiro levar as coisas num tamanho grande pra poder não faltar, porque pra mim praia, o mais importante aqui da necessaire são os cuidados de pele, com cabelo, com rosto. Porque piscina, sol, água do mar, resseca mesmo. Então os cuidados aí tem que ser a mais. Protetor solar. Eu gosto muito dos protetores da Neutrodina, porque eles ficam bem sequinhos, eu sinto que protege mesmo. E aí eu comprei esse protetor solar aqui, 70, que eu adoro, assim, eu gosto de levar uma proteção mais alta quando eu vou pra praia, porque o sol, lá o bicho pega, né? Apesar de que quem me acompanha no Instagram viu que tava bem nublado quase todos os dias, mas deu pra eu pegar uma corzinha, né? Enfim, eu levei dois porque eu comprei... Minha unha acabou de voar. Ah, que tristeza! Eu fui comprar esse protetor solar aqui e tava na promoção que eu ganhava esse. Então eu acabei levando os dois. Não gostei desse aqui. Olha a diferença. Esse aqui é o de cremezinho mesmo. Esse aqui é aquele em spray. Esse foi o que eu usei no primeiro dia e eu fiquei um pouco manchada. Agora melhorou, mas aqui, ó, ainda ficou manchado, tá vendo? Então eu acho que seja esse protetor solar aqui, porque eu lembro de eu já ter usado ele uma outra vez e fiquei manchada também. Resolvi dar uma segunda chance e não deu certo. Então, tenho certeza que é esse aqui que mancha? Não, mas tenho minhas desconfianças. Então compra esse daqui, que é o de cremezinho, que é mais seguro. Levei também um bronzeador, né? Que não pode faltar. A pessoa que gosta de tostar no sol tem que levar um belo bronzeador. E esse daqui é até famoso, né? O Australian Gold. E ele é famoso porque ele é bom mesmo. Gente, ele tem um cheirinho sensacional. Nossa! Não sei de que que é esse cheiro. Acho que tem um pouco de coco entre umas outras coisas, mas é muito gostoso. E esse aqui é o spray gel com protetor solar 8. Importante falar que proteção solar 8 é muito pouco, gente. Então é importante passar o protetor antes. Confesso que no último dia eu passei só ele, porque eu tava estressada, porque o tempo tava nublado e eu tava querendo pegar um bronze a mais. E sim, fiquei vermelha e ardendo, tá? Então tomem esse cuidado. Sempre usem um protetor solar. Mas, se você mesmo passando protetor solar, ou você não quis passar e você está ardendo, segura que tem dicas aí pra ajudar a melhorar essa questão, tá? Esse daqui, gente, eu comprei na Riachuelo, tá? Vende na Renner também. Também ele é um pouco mais caro que os outros bronzeadores aqui no Brasil, mas mesmo assim eu acho que vale a pena, porque ele é bem melhor. Eu já usei o da Nivea, se não me engano. E o Cenoura e Bronze lá, famosão. Esse daqui, ó, é disparado melhor. Agora, proteção para os cabelos. Gente, é muito importante quando você vai entrar ou você tá exposto muito ao sol, forte, igual pra a Ipsina, você proteger o cabelo. E eu comprei esse Ciage aqui, da Eudora. Reconstrói os fios. Ele é CC Cream 12 em 1 para cabelos danificados. Ele tem óleo de argã e queratina. E uma coisa muito importante, que eu até falei no meu post lá no Instagram, tem proteção solar para os cabelos também. E ele aqui, um dos fatores que ele tem é a proteção UV. Eu gostei bastante. Não é o meu preferido. O meu preferido, acho que eu já até falei num vídeo de favoritos aqui, é um da Barro Minas. Porém, eu não achei ele pra comprar de jeito nenhum. Então, eu levei um restinho e usei um dia. Mas ele acabou não... Gente, não tô achando o Barro Minas, pelo amor de Deus. Antes eu comprava ele na Araújo. Mas não tá tendo na Araújo. Agora eu só acho o condicionador. E uma das Araújos, eu achei o creme... Essa máscara capilar aqui, que eu também amo. Que é da mesma linha, gente. Só que ele é o creme pra preentear, assim. O Livin, sabe? Prosseguindo aí, cabelo. Pra banho, eu levei... Como eu também não achei o shampoo dessa linha, eu levei esse daqui, que também é de Argan. Que eu gosto muito. Dessa marca Salon Opus. E ele tem um cheirinho muito gostoso também. E deixa o cabelo... Limpa bem o cabelo e deixa o cabelo bem macio. Que é importante, né? Lavar o couro do couro, da piscina. E usava todos os dias essa máscara capilar. Não levei condicionador. Que é a Argan Shine, da Barro Minas. Gente, isso aqui é maravilhoso, tá? Eu compro na Araújo. E se vocês acharem aí pra comprar, comprem. Porque eu não costumo usar aqui em Belo Horizonte no meu dia a dia. Mas sempre que eu vou pro clube, piscina, cloro, praia... É isso daqui, tá? Eu ainda tô em busca do creme pra preentear dele. Porque... Sério, deixa o cabelo muito macio. Não... Sabe, o cabelo não fica aquela coisa danificada. Aquela espiga por causa do cloro. Maravilhoso. Aí eu usava essa duplinha aqui. E no banho, esse ambiente aí, né? Tem o quê? Temos o quê? Bactérias. Então eu gosto sempre de levar um Protex. Eu comprei esse grandão aqui. Proidrata. Importante hidratar, né, gente? Porque só resseca a pele. Mesmo que ele tenha a pele oleosa. Lógico que eu não disse isso aqui no rosto, né? O do corpo. E esse cheirinho aqui, gente... Vou falar pra vocês. Eu sofria porque... Antigamente, sinceramente, Protex pra mim só tinha sabonete fedido. Eu achava todos fedidos até eu achar esse daqui. Esse daqui é o de oliva. É o de oliva. Lilazinho. Ele é maravilhoso, tá? Tem um cheiro muito gostoso. Ainda em banho, eu levei também... Coloquei o meu sabonete íntimo nesses vidrinhos. Porém, ele estourou e eu larguei por lá mesmo. Voltando para cabelos. Eu levei esse Maxi Ondas da Cadivel. Porque praia, né, gente? Eu gosto de dar aquela... Eu não vou ficar fazendo babyliss no cabelo. Mas aí eu gosto de dar uma borrifada nisso e dar uma amassada. Ou, quando eu tinha tempo, eu lavava o cabelo e fazia... Partia ele no meio, né? E fazia aqueles rolinhos que eu já contei pra vocês no Instagram. Porque aí ele ajuda a dar uma... Sabe esse cabelo meio ondas de praia? Então eu passava esse produtinho aqui. Praia também é um ambiente mais leve. Assim, não leva perfume. Leva um body splash. Eu gosto de levar normalmente esse pink. Porque, por mais que ele seja grande, ele é esse cilindro aqui. Ele é ótimo de encaixar na mala, sabe? Então não ocupa muito espaço. E ele é muito cheiroso. O último tamanho grande que eu levo sem miséria é água termal. Tá aí uma das minhas dicas pra quem toma sol. Eu passo isso daqui no corpo inteiro quando eu tô no sol. Principalmente quando eu tô ardendo. Eu vou, passo, passo, deixo secar. Passo hidratante, vira e mexe eu passo mais um pouquinho. Tanto no rosto quanto nas partes que eu tô mais vermelha. E eu sinto que ajuda demais, demais. Essa aqui é a da Avene. Que eu até contei pra vocês no meu vídeo favorito. De comprinhas é a mesma, tá? Gente, sério, ajuda. Olha só como que agora eu tô zero vermelha. Agora eu fiquei marronzinha, né? Fiquei num leve bronze. Mas quem viu no Instagram, quem me acompanhou no Stories, eu tava um camarão no último dia que eu só passei o bronzeador. E no primeiro dia eu fiquei manchada aqui. Então isso daqui ajuda demais. Outra dica muito importante que eu levo é o quê? Bepantol líquido. Gente, Bepantol, vocês sabem o tanto que hidrata. Só que obviamente eu não vou passar a pomada pra eu ficar melequenta. Então eu espirro também, eu fico revezando entre a água termal e o Bepantol. Bepantol eu normalmente uso menos. Eu costumo usar assim que eu saio do banho. Continuo usando aqui em BH, tá? O Bepantol, mesmo que eu não esteja ardendo mais, pra hidratar a pele. E evitar de descascar, né? Porque ainda tem uns riscos aí. Após dias, quando a pele resseca demais, ela descasca, né? E não queremos ficar igual uma barata descascada. Eu comprei esse kit aqui da Simple. Tem o BB Cream da minha mãe aqui. Isso aqui é da minha mãe, viu gente? Não é meu. Mas eu gosto bastante desse BB Cream da L'Oreal. Eu comprei esse kitzinho aqui de viagem da Simple. Eu não cheguei a usar o lencinho demaquilante. Mas eu levei esse daqui com sabonete facial. E eu não posso dar minha opinião sobre esse sabonete ainda. Porque a minha pele estava ficando oleosa, sabe? Então eu acho que eu não gostei muito. Eu vou testar ele aqui, usando com os produtos que eu costumo usar aqui, pra eu ter certeza. Mas eu acho que eu não gostei muito, pra quem tem a pele oleosa. Mesmo a minha pele estando ressecada. Não sei. Esse hidratante eu usei e pro rosto eu não gostei. Esse eu vou te confirmar 100%. Sorte que depois eu vou mostrar pra vocês. Eu levei o meu fiel escudeiro da Clinique. Mas eu não gostei. Porém, eu usei ele muito nas partes que eu... No corpo, nas partes que eu tava ardendo. E eu gostei, viu? Pro corpo. Porque ele realmente, ele é pra pele sensível. E a pele queimada fica sensível. Então eu gostei bastante. Eu passava bastante aqui no colo, ó. E numa parte da minha perna que ficou mais queimada, eu encharcava disso. E é legal que eu comprei esse kitzinho em vez de comprar o tamanho grande pra testar e levar pra viagem. Vocês sabem que eu adoro o mini. Além de, o que salvou, gente, na viagem foi que o potinho tava aqui dentro. Então, esses saquinhos são ótimos pra vocês colocarem produtos que vazam, viu? Porque aí tem proteção dupla. Se ele estourar e vazar, esse saquinho protege. Igual esse daqui protegeu o meu sabonete íntimo. E agora sim, vamos pra necessaire. É a mesma do outro vídeo. Eu amo essa necessaire da Victoria's Secret. Que ela tem dois compartimentos. Um que eu levo maquiagem. E um que eu tenho os minis que cabem aqui. Eu levei um hidratante pro corpo. Levei esse aqui da Mary Cake. Ele é muito gostoso. Vanilla Berry. E hidrata. Uma dica, gente. Praia, evitem levar Victoria's Secret. Porque eu amo, eu amo. Mas eles não são tão hidratantes, tá? Eles têm um cheirinho muito gostoso. E quando você toma sol, você precisa de uma hidratação um pouco melhor, não é mesmo? Então eu levei esse, que tem um tamanho médio ótimo. Cabe dentro da minha necessaire. Levei o meu desodorante Mini Secret. Que eu tenho essa versão menor. Vocês sabem que eu amo, né? Todo mundo aqui que me acompanha tá cansado de saber desse desodorante. Levei o Mini Demaquilante da Bioderma. No qual vamos aproveitar aqui, já que eu voltei de viagem, o que que eu usei? Não usei isso daqui. O resto eu usei. Levei o meu Mini Shampoo A Seco Fiel Escudeiro, né? Vai que algum dia eu precisasse. Também não precisei usar. Levei o resto de protetor térmico. Mas como eu também não sei o que é o cabelo, não usei. Levei meu Mini Hidratante pro rosto da Clinique, que eu usei. Levei também o meu Yalux C, que é meu hidratante aqui pra área dos olhos. E eu também usei. Cuidados com a pele, foi isso. Vamos para a maquiagem, que assim, eu levo umas coisas só por precaução, se eu precisar fazer uma make. E aí, vai ser muito útil, porque eu vou falar o que de fato eu usei e o que eu não usei. Vou começar com o Primer. Eu levei dois. Eu levei o Hangover, que tem água de coco, que ele é hidratante. E esse eu usei. Levei também o Porefessional Pearl, daquele efeito de diminuir os poros. E esse daqui eu também usei. De base, eu levei o CC Cream da Mary Kay. Não cheguei a usar, que tá num tom mais escuro. E levei também a Fit Me, porque tava no meu tom antes de eu começar a tomar sol. Vai que desce algo ruim. Eu não podia ter só uma coisa mais escura, né? Também não cheguei a usar ela. Que eu fiz um dia, gente. Uma makezinha muito natural. Se vocês querem saber o tutorial daquela make cara de linda, só com alguns truques, tem tutorial aqui no canal. Vou deixar no box de informação aqui abaixo. Corretivo. Levei meu combo que eu amo, mas só cheguei a usar o Age Rewind, da Maybelline, que eu também uso no tutorial. Então, vocês vão saber como que eu usei ele lá. E levei esse da NYX, mas não cheguei a usar ele. Gente, um truque, uma dica muito boa. Tem esse... Levei esse pó da Bare Minerals aqui, ele tinha acabado. E tá vendo que ele é bem menorzinho? Eu coloquei o da Payot, que eu amo aqui dentro. Mas não cheguei a usar também. Mas é uma dica muito boa. Você tem um vidrinho aí de pó, essas coisas assim usadas, que acabam, você coloca o que você gosta, que tem embalagem muito grande, pra economizar espaço. De bronzer, levei o meu Butter Bronzer, queridíssimo. Cheguei a usar ele, sim, nesse dia que eu fiz uma make, pra dar uma bronzeada, até mesmo que minha cara tá mais branca que o meu corpo. Então eu costumava passar ele nos locais, assim, só pra dar uma leve disfarçada. Blush. Levei meu combo do momento. Eu sei que eu deveria ter levado só esse aqui, porque ele tem embalagem menor, que é o Shy Blush, da Mary Kay. Mas eu tô viciada em misturar ele com o Luminoso, da Milani. Então eu levei os dois também, cheguei a usar a misturinha. Iluminador, levei o Soft and Gentle, que vocês sabem que é o meu preferido pra levar em viagem, porque tanto pra uma make mais natural, quanto se eu quiser dar um pá, ele fica lindo. E como ele tem uns brilhos meio dourados, tá vendo? Eu acho que quando a gente pega um bronzer, ele super valoriza. Ah, tava esquecendo do contorno. Levei o meu Hoola, também cheguei a usar no dia que eu maquiei, porque eu gosto de dar aquela afinada na bochicha, não é mesmo? E como eu já falei no outro vídeo, eu amo levar o Hoola em viagens, por causa que ele já vem com um pincel, então um pincel é menos pra levar. Porque normalmente eu não gosto dos pincéis que vêm com produtos, com exceção do Hoola. Esse pincel aqui eu amo pra fazer contorno, eu super uso. Levei essa partinha aqui da L'Oreal pra sobrancelha, com a espatulhinha que ela vem. Só cheguei a usar a espatulhinha pra pentear a sobrancelha, não cheguei a usar essa partinha. Levei um gel de sobrancelha, que eu usei também pra deixar a sobrancelha no lugar, mesmo eu não ter preenchido. Eu coloquei a extensão de cílios, mas eu levei máscara se eu precisasse usar nos cílios abaixo. Eu levei essa aqui que eu tô amando, que é o Under Lash da Bruna Tavares. E levei a Miss Mangá, porque ela é a prova d'água, então eu pensei se eu precisasse usar numa ocasião de água, eu vou levar duas. Também não cheguei a usar, se necessário. Levei três batons no qual eu não usei nenhum. Vou mostrar pra vocês o que eu usei. Levei dois da Revlon, que eu gosto, porque ele tem uma texturinha mais leve, nem parece batom quase. E levei esse aqui da NYX na cor London, que eu também amo por ele ser bem levinho e nude. O que eu usei de fato foi esse daqui que eu já até comentei no Instagram pra vocês no meu vídeo de comprinhas, que é esse Lip Balm da Anivea na cor Amora Shine, que gente, ele é maravilhoso. Sério. Além do gosto, ele dá uma tonalidade assim na boca e fica muito natural e super hidrata a boca. Então só usei isso daqui. Mas levei o batom pra uma emergência. E vamos aos pincéis, né? Começando, levei a esponjinha, que não pode faltar. Eu levei essa aqui da Mariana Saad, que tem resenha aqui no canal, caso você ainda não tenha visto. Também vou deixar no box de informação aqui abaixo. E vamos aos pincéis. Levei esse aqui da Real Techniques pra bronzer. Levei o da Macrylan pra blush. Levei um de iluminador também da Macrylan. Levei esse Dual Fiber aqui pra base, porque BB Cream eu prefiro aplicar com esse pincel aqui e só dar o acabamento com a esponjinha por causa da cobertura. E levei três pincéis de olhos, caso eu precisasse improvisar aí com os bronzers e blushes, uma make. O que também já tem tutorial ensinando a fazer aqui no canal, também vou deixar no box de informação aqui abaixo. Levei esses três pincéis. Um gordão de esfumar da Real Techniques, um de esfumar mais achatado e um chanfradinho mais denso. E nesse bolsinho aqui, gente, eu sempre gosto de colocar algodão e cotonete, né? Fundamentais. E é isso que eu levo pra minha necessaire quando eu vou pra praia e pra ensina. Tem bastante coisa, vocês viram que meio que eu levo umas coisas meio desnecessárias, mas vai que, né? Eu sou daqui, prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Anotem essas dicas, principalmente de cuidados com o cabelo, com a pele. E vocês estão sempre elogiando muito, principalmente meu cabelo, porque olha o comprimento que ele tá. Sim, ele tá precisando de um corte. Mas eu tô pensando em doar. E aí tem que ser 20 centímetros, mas eu não quero cortar cortinha, então... Tô nessa dinâmica aí, mas eu acho que eu vou pelo menos passar uma navalha nas pontas, porque ele tá meio sem corte, tá meio estranho. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários abaixo. O que vocês acham do meu cabelo? O que eu devia fazer? E tudo mais. E também comenta aqui o que vocês gostaram das dicas, se vocês já sabiam e se vocês tomam todos esses cuidados. E, gente, sério, tem muito produto que é o que funciona pra mim. E eu volto pra praia, sério, com zero cabelo, zero ressecado, zero problemas com a pele, tá vendo? Eu corrigi totalmente o meu ardido sem nenhum pó sol. Esses produtos pó sol aí nunca funcionou na vida pra mim. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.